O meu nome é Glaucia, eu sou da empresa Mania de Mulher Acessórios e eu vim aqui hoje buscar a minha placa de um milhão. Quando eu decidi entrar para a Mentoria Impacto da Sabrina Nunes, a virada de chave foi aprender a fazer processos. A seguir detalhes, acompanhar, analisar e entender que para que a empresa crescesse e alcançasse objetivos, eu precisava entender e organizar processos. Pequenos processos que a gente falhava e com a ajuda da equipe da Sabrina, das mentorias, das análises diárias, foi mostrando para a gente passo a passo o que precisava ser feito e o que precisava ser bem feito e o que precisava ser melhorado. Com base nisso, a gente mudou totalmente o nosso resultado. A gente mais do que dobrou o nosso faturamento em apenas seis meses de mentoria e estamos aqui em busca da próxima placa já já, faltando pouquíssimo para bater os dois milhões. Eu descobri a Sabrina pesquisando sobre crescimento no Instagram. Eu queria crescer, eu queria fortalecer a minha base e comecei a pesquisar como eu poderia fazer e tudo apareceu a Sabrina. Comecei a acompanhar a Sabrina nos stories, no conteúdo, nas aulas ao vivo e apliquei, antes de fechar, eu comecei a aplicar algumas pequenas estratégias que ela ensinava. Como estratégia cebola, entre outras, eu comecei a colocar em prática. Assim como o Live Shopping, que hoje a gente aplica semanalmente, dentro da nossa loja. Então, antes de fechar, eu testei alguns métodos e vi que eram tão eficazes que eu decidi fechar. Primeiro eu fechei o Meia e depois o Meia, a mentoria. Hoje está buscando essa placa, para a gente é muito significativo. Por que não é apenas estar buscando uma placa? É estar buscando sonho, é estar buscando resultado, é estar buscando foco, é estar buscando próxima placa. Porque quando você alcança uma, você fala assim, eu quero a próxima. Então, buscar essa placa hoje é muito mais do que buscar uma placa. Para a gente, a gente está buscando uma família de cinco, uma equipe de dez e uma equipe que quer crescer muito mais. Obrigado.